Conguei CPNA. Organização não governamental Centro Profissionalizante Mão Amiga. Vídeo aula 01. Engrenagens. Mecânica e mecanismos. Para endoscópios e microscópios. Olá a todos os treinandos dos cursos que envolvam as técnicas de ajustes e calibrações mecânicas de equipamentos, tais como os microscópios, endoscópios, torres de exaustão, lupas, e todos aqueles que têm em seu interior, algum tipo de mecanismo ou micro-mecanismo. Esta videoaula, abrange todos. Tenham uma ótima videoaula. Professor Antônio Francisco do Carmo. Música 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 Nesta videoaula, falaremos sobre os seguintes assuntos O 1. Elementos de máquinas O 1.1. Engrenagens 2. Cremalheiras 3. Medidas e conversões 4. Coroa 5. Peão 6. Rotor 7. Roscas 8. Roscas sem fim 9. Extensores 10. Espécies e tipos de parafusos 11. Dispositivos de comandos mecânicos para microscópios e endoscópios Música As engrenagens, também chamadas rodas dentadas, são elementos básicos na transmissão de potência entre as árvores. Elas permitem a redução ou aumento do momento do torque, com mínimas perdas de energia, e aumento ou redução de velocidades, sem perda nenhuma de energia, por não deslizarem. A mudança de velocidade e torção é feita na razão dos diâmetros primitivos. Aumentando a rotação, o momento de torque diminui, e vice-versa. Assim, num par de engrenagens, a maior delas terá sempre rotação menor e transmitirá o momento de torque bem maior. A engrenagem menor tem sempre rotação mais alta, o momento de torque bem menor. O movimento dos dentes entre si processa-se de tal modo que no diâmetro primitivo não há deslizamento, havendo apenas aproximação e afastamento. Nas demais partes do flanco, existe ação de deslizamento e enrolamento. Daí conclui-se que as velocidades periféricas, tangenciais, dos círculos primitivos de ambas as rodas são iguais, lei fundamental do dentado. A figura a seguir mostra o tipo mais comum de engrenagem, chamada de engrenagem cilíndrica de dentes retos, em inglês purgear. O termo engrenagem, embora possa ser empregado para designar apenas um dos elementos, normalmente é empregado para designar a transmissão. Uma transmissão por engrenagens é composta de dois elementos ou mais. Quando duas engrenagens estão em contato, chamamos de pião a menor delas, e de coroa a maior. A denominação não tem relação com o fato de que um elemento é o motor, e outro é o movido, mas somente com as dimensões. Engrenagens Conceitos básicos Tipos de engrenagens Engrenagens cilíndricas retas Possuem dentes paralelos ao eixo de rotação da engrenagem Transmitem rotação entre eixos paralelos Um exemplo é mostrado na figura a seguir Engrenagens Engrenagens A Marro Salários B Há B O D Engrenagens cilíndricas helicoidais Possuem dentes inclinados em relação ao eixo da rotação da engrenagem. Podem transmitir rotação entre eixos paralelos e eixos concorrentes, dentes hipoidais podem ser utilizadas nas mesmas aplicações das engrenagens colíndricas helicoidais. Neste caso são bem mais silenciosas. A inclinação dos dentes induzou o aparecimento de forças axiais. Um exemplo é mostrado na figura 2. Figura 2, trata-se de uma engrenagem cilíndrica helicoidal, a figura com a letra A, trata-se de eixos paralelos e na figura com a letra B, trata-se de eixos concorrentes. Engrenagens cônicas Possui, a forma de tronco de cones. São utilizadas principalmente em aplicações que exigem eixos que se cruzam, concorrentes. Os dentes podem ser retos ou inclinados em relação ao eixo de rotação da engrenagem. Exemplos deste tipo de engrenagens estão mostrados na figura 3. Exemplos deste tipo de engrenagem. Parafuso sem fim. Engrenagem coroa, sem fim coroa. O sem fim é um parafuso acoplado com uma engrenagem coroa, geralmente do tipo helicoidal. Este tipo de engrenagem é bastante usado quando a relação de transmissão de velocidade é bastante elevada. Veja a figura 4. O sem fim é um parafuso acoplado com uma engrenagem coroa, geralmente do tipo helicoidal. Neste sistema, a coroa tem um diâmetro infinito, tornando-se reta. Os dentes podem ser retos ou inclinados. O dimensionamento é semelhante às engrenagens cilíndricas retas ou helicoidais. Na figura 5, está mostrada um exemplo destas engrenagens. Consegue-se através deste sistema, transformar movimento de rotação em movimento de translação. O segundo sistema, transformar movimento de rotação em movimento de rotação em movimento de rotação em movimento de rotação em movimento. Legenda Adriana Zanotto